Olá amigos, olá amigas! Galera, olha que bonito que está já ficando aqui, a região minha aqui que é do Cerrado, ó, começou a chover, ó, as plantinhas todas brotando, tudo ficando verdinho, olha que maravilha, gente, ó, as lagoas, vou mostrar aqui um pouco do caminho que eu enfrento aqui, para chegar na chácara aqui, quase que diariamente, para vocês verem, ó, muito bonito a paisagem aqui, ó, muita planta nativa mesmo, vou mostrar para vocês aqui, aos pouquinhos, né, dirigindo também, para ficar dirigindo e filmando é meio difícil, só que a vantagem é estrada de chão, né, então dá para estar mostrando, tem praticamente quase, é, é, movimento de veículos, né, um pouquinho de movimento de veículos aqui, está mostrando para vocês, tem uma partinha aqui que é de asfalto, era para ser toda de terra, mas tem uma parte aqui que é de asfalto, o pessoal aqui, um tempo atrás, né, uns 20, 30 anos atrás, eu não tinha ainda a minha propriedade aqui não, o pessoal juntou e conseguiu comprar um pouco de asfalto e asfaltou uns pedacinhos aqui, aqui, que era mais ruim da estrada, né, para vocês verem que linda árvore aquela ali, vai parar aqui para mostrar para vocês, ó, olha que árvore magnífica, gente, enorme, depois eu vou fazer um vídeo especial dessa árvore aí, que essa aí é conhecida como tamboril, muito bonita mesmo, gente, essa árvore, ó, deve ter mais de 50 anos essa árvore. Vamos aí, continuando o nosso caminho aí, ó, vamos torcer para não atolar, olha, gente, cada flor, a floração, ó, folhas, olha essas folhinhas como que é bonita, cada um com uma cor diferente, ó, mandacaru, tem tudo aqui nessa região aqui, ó, no período seco aqui parece que está tudo morto, tudo sem, sem cor verde, né, sem folhas, parece que está tudo morto, aí chega esse período agora, né, tudo verdinho, muito bonito mesmo, hein, vamos continuar, vou pegar uma estrada de chão aqui agora, galera, eu vou dar uma pausinha aqui, enfrentar esse pedacinho aqui, que é meio ruim, então, assim que eu vencer lá, aquela parte de cima lá, ó, já mostro para vocês como que é lá. Ok, pessoal, ó, encerrei aqui a chegada no topzinho, né, daqui já dá para ver, tem uma ideia mais ou menos como que é a parte minha lá embaixo, ó, a chacra minha fica mais ou menos ali, assim, ó, naquela parte ali, ó, onde tem a represa ali, ó, onde tem umas casinhas lá, dá para vocês verem, ó, a chacra minha é mais ou menos ali, assim, ó, olha para vocês terem uma ideia do tamanho dessa represa, ó, são 18 quilômetros de água, ó, para vocês verem, ó, bem grandona, isso aqui é só uma parte dela, gente, tem muitas outras partes dela, top, hein? Vamos continuar aí, nosso caminho aí, vou mostrar devagarzinho para vocês aí, vou dar uma pausa aqui para vocês, e já volto, mostrando já a próxima chacra. E galera, já estamos próximo aqui, né, chegando próximo da chacra já, os cachorros dos vizinhos aqui, olha que cancela bonita, gente, olha, toda rústica, olha, toda feita de madeira, olha que bonito que é aqui, gente, olha, o pessoal fez um passo aí para estar criando animal, chegando próximo aqui já da chacra minha, ó, aquela caixa d'água ali já é a minha, isso aqui já dá para estar vendo as plantinhas minhas lá, ó, os coqueirinhos, olha que beleza, dá para ver o sombrito da horta ali, ó, está me chegando aqui já, ó, dá para ver o pés de laranja ali, ó, cheinho de laranja, olha que bonito, bonito flamboyanzinho, gente, olha, romanzo, aqui é a entrada da chacra minha, ó, ainda falta fazer muita coisa, né, mas está já bem adiantado, pelo menos no quesito de plantas, né, está bem bonito, faltando agora eu estar construindo, se Deus quiser aí nós vamos começar logo a construir, olha que beleza, não está parando o carro aqui na entrada, que eu não vou nem arriscar a descer não, não consegui subir aqui, essa subidinha aqui, ó, mesmo não sendo, sendo, é, muito íngreme, né, mas não é bom arriscar não, gente, ó, está essa aí, essa aqui é a chegada minha aqui na chacra, gente, ó, olha que beleza, isso que eu queria mostrar aí para vocês, ó, vou descer aqui só, mostrar aqui só o comecinho aqui para vocês verem, E aí, galera, aqui continua a estradinha, né, vai mais ou menos mais um quilômetro para frente aí até chegar no final dela, e olha como está bonita as pandas, gente, ó, depois que choveu, capimzinho nascendo, ó, eu costumo deixar o capimzinho crescer um pouco para depois estar usando como camada morta, olha que beleza, top, hein, é isso aí, grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.